Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Ops. Rapaziada, hoje eu vim trazer, o Ops veio trazer um negócio, um vídeo diferente pra vocês. É o meu segundo vídeo aqui no canal, beleza? De um unboxing. Rapaziada, eu decidi trazer essa unboxing, mano, porque é um unboxing importante, tá? É um unboxing que vai trazer benefício pro canal, vai melhorar a qualidade pra vocês e vai melhorar a qualidade minha jogando, entendeu? Como no celular, como no PC. Como no PC não dá ainda, eu tô jogando no celular. O meu celular é um Moto G8 Power Lite, beleza? Ele tem 5GB de RAM e 64GB de memória. Rapaziada, eu comprei esses acessórios, esses acessórios aqui, que vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu comprei esses acessórios aqui pra poder melhorar o canal, tá? Eu tô sempre melhorando o canal. comprando mouse, comprando teclado, comprando... Melhorando o estúdio pra trazer mais qualidade pra vocês, entendeu? Resumindo tudo. Rapaziada, uma coisa que eu comprei, mano... É, uma coisa que eu comprei... Ah, esquecendo, eu tava esquecendo de falar. Rapaziada, tá gostando do vídeo já? Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Fechou, rapaziada? Tamo junto, mano. Rapaziada, a primeira coisa... O melhor eu vou deixar por último, beleza, rapaziada? O melhor eu vou deixar por último. Rapaziada, eu comprei essa abajur aqui, mano. Essa abajur aqui, ó... Ela tem... Ela é uma luminária muito mais forte, entendeu? A abajur que eu tava usando era da minha mãe. A abajur dela era forte, mas só que ela, tipo... Ela tinha um feixe, tipo... Direto, sabe? Ela tinha um feixe direto de luz. Essa aqui não. Essa aqui tem um feixe expandoso, tá ligado? Ela expande a luz, entendeu? Pra ela não ficar na minha cara, direto na minha cara, entendeu? E como eu posso ajustar ela, entendeu? Já vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a caixa dela, onde veio as coisas dela. Onde veio ela e o manual dela, tudo essas coisas. O acessório pra carregar ela, tudo. Tá vendo? Aqui a instrução dela. Essa aqui foi a caixa que eu comprei, tá? A caixa... Não, a caixa que eu comprei aqui... Merlin, mano. É... A abajur que eu comprei. Essa aqui que é a belezinha. Essa aqui é a abajur que eu comprei. Aqui dentro fica... Ela gera 180 graus. E a LED dela fica aqui dentro, tá? A LED dela é forte. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Ó, pode ver que eu posso expandir ela, tá vendo? Eu posso deixar pouca luz. Ao mesmo tempo, muita luz, entendeu? Essa aqui é essa abajur que eu vou usar pra gravar a webcam, a facecam. Pra vocês me assistirem esse cara feio aqui jogando junto com vocês, beleza? Na live. Fechou, rapaziada? Essa aqui é minha abajur nova, beleza? Pra melhorar o canal, mano. Pra melhorar o estúdio e melhorar a qualidade dos vídeos pra vocês, mano. Da webcam e da qualidade de jogabilidade quando vocês estão me olhando. Essa cara feia quando eu tô jogando, beleza, rapaziada? Rapaziada, eu comprei também, mano. O LED Strip. O LED Strip. Esse LED Strip é pra você deixar o estúdio mais bonito, sabe? Com aquelas LEDs, sabe? Sabe aquelas LEDs que vocês veem nos youtubers mais famosos? Que, tipo, tem aquelas LEDs, aquelas luzes de colorida, sabe? Atrás, bem bonita mesmo. Então, rapaziada, eu comprei ela. Eu comprei 3 metros de LED. De luz LED. Como que é essa luz LED? Como tá no tripé, eu vou... Eu vou tirar aqui do tripé e já volto com vocês, mano. Mas antes disso, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, mano. Não esquece, rapaziada. Compartilha o vídeo e chama a rapaziada pra vir conhecer o canal do Wolfs. Fechou, rapaziada? Tamo junto, mano. Voltando ao assunto. Ela tem um color RGB KZQ, que é uma que deixa a luz mais radiante, sabe? Não fica aquela cor morta, sabe? No estúdio, no estúdio do Wolfs aqui. Essas coisas aqui eu não consigo falar pra vocês o que são elas, mas ela dá uma melhoria muito boa. Só o color que eu sei, que é RGB e o KZQ. Deixa a luz, a cor da luz muito mais forte e muito mais radiante, entendeu? Essa aqui foi a que veio a LED, tá? Eu não consigo mostrar em mãos aqui pra vocês que eu já instalei a LED, entendeu? Só falta instalar o mouse, que eu vou mostrar pra vocês agora. Rapaziada, antes de me dar um exemplo o mouse, mano, eu esqueci de mostrar pra vocês. Veio também esse controlinho com a LED, tá? Veio esse controlinho com a LED pra eu poder mudar, rapaziada. Eu vou sair aqui, mano, e já vou tirar do tripé aqui e vou mostrar pra vocês como ficou a LED, beleza? Rapaziada, então é assim que ficou a LED, ó. Vou ligar pra vocês aqui pra vocês verem. Foi assim que ficou, ó. Calma aí, eu vou tirar aqui o... Calma aí, rapaziada. Esqueci de tirar o negócio aqui. Calma aí. Aí, tirei. Aqui tem a travinha pra poder ninguém mexer no controle, entendeu? Essa travinha, ela trava todos os comandos do controlinho da LED. Ó, se liga, rapaziada. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver a cor? Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu posso trocar de cor. Eu quero azul, ó. Calma aí, ó. Aí, ó. Eu quero azul, ó. Tá vendo? Eu posso trocar pra azul. Eu quero verde. Eu vou lá e coloco no verde, ó. Calma aí. Calma aí que tem que apontar certinho pro negócio. Pra poder. Ó. Pronto, já trocou. Quer trocar pro... Pro laranja? Laranja aí, rapaziada. Quer aqueles flash? Ó. Tá vendo? Ele vai trocando de cor. Tá vendo? Você viu, rapaziada? É assim que ficou a LED. Rapaziada, quiser colocar no estúdio de vocês, no canal... Aí, no lugar onde você faz vídeo... Cara, é uma boa opção pra vocês, mano. Pra deixar seu estúdio mais bonito e mais radiante. Pra você fazer seus vídeos top. Fechou, rapaziada? Tamo junto, mano. Voltando aqui, rapaz. Outra coisa que eu... Agora, a próxima coisa que eu vou falar pra vocês. Outra coisa que eu também comprei pra melhorar o canal. Eu tava usando esse mouse. Esse mouse aqui, ó. Da Logitech. Tá? Logitech. Tava usando esse mouse. Um mouse comum. Mouse que você usa em hospital. Você usa... Mouse comum que você vê em hospital, tá? Mouse bem comum. Bem simples. Tá? Bem tranquilo. Esse mouse aqui é bom, tá? Rapaziada que quer um mouse... Ele não tem condições de comprar um mouse gamer. Comprar um mouse simples. Compre esse daqui, mano. Se tiver essa marca... Pode comprar essa marca. Essa marca vale a pena, mano. Essa marca é boa. Logitech. Beleza? Rapaziada. Pode comprar dela que vocês não vão perder tempo, mano. Não vão perder... Não vão perder dinheiro fora. Cara, ele tem um cabo muito gigante, tá ligado? Esse... Esse... Esse mouse... Tem muito cabo, muito gigante. O cabo dele é muito gigante. Muito bom também. O clique dele é bom. Dá pra você sentir. Mas eu preferi uma coisa melhor, entendeu? O... O negócio de rodar aqui dele é de borracha. É bem difícil estragar. Beleza? É... Agora, a novidade do vídeo, tá? É... O melhor do vídeo. Rapaziada, se liga nesse mouse aqui, pessoal. Se liga nesse mouse. Olha esse mouse. Fala se não é monstro. Da marca Soldado. Soldado, mouse gamer, soldado, ex-soldado. Cara, esse mouse aqui, velho, tá na faixa de 80 conto. 80 a 70 conto. Cara, eu preferi... Agora você me pergunta. Ô, por que você comprou esse mouse? Cara, eu peguei esse mouse porque eu tava cansado de jogar aquele mouse comum. Não querendo ser desumilde. Não querendo se rebaixar quem tem mouse desse jeito. Mas tipo, eu queria... Eu quero uma melhoria, tá ligado? Eu quero sempre melhorar o canal. Sempre tá melhorando. Sempre tá melhorando o estúdio. Sempre tá melhorando as qualidades dos vídeos pra vocês. Daqui pra frente eu vou comprar uma placa de captura pra melhorar a qualidade de gameplay pra vocês. Cara, tô sempre melhorando, mano. Sempre melhorando. Vocês nunca vão um cara na mesma, tá ligado? Sempre na mesma, 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 toda hora, tá ligado? Tô sempre melhorando o canal e o estúdio pra vocês. Pra vocês terem uma aparência melhor de mim, entendeu? A da D'Wolfs, tá ligado? D'Wolfs que grava live todo dia pra vocês. Esse cara feio aqui, ó. Chamado D'Wolfs que grava todo vídeo pra vocês. Vídeo e live. Rapaziada, então vamos lá. Vamos parar de enrolação. Então, ele é um modelo GM601. Infoque Kit, o nome que criou esse mouse. Beleza? Que fabricou esse mouse. Cara, ele tem... Antes de abrir ele, vamos falar aqui. Ele tem, ó. Ele tem um botão. Botão Screw. Botão direito e esquerdo. E botão DPS. DPI. DPI.S. Botões laterais de configurações. E... O nome do produto é o mouse. GM600. Código 353. Especificações. Ele tem a conexão USB. Iluminação de LED em sete cores. Ajuste DPI. DPI.S. 800. E 1200. E 1600. E 2400. Ajuste DPI. Sensor óptico. Plug and Play. Compatividade Windows, Linux e MacOS. O outro também. Peso interno para melhorar o desempenho e estabilidade do uso. Cabo reforçado revestido em maria. Filtro contra interferências. E comprimento aproximado do cabo de 650 centímetros. Dimensões aproximadas do produto. E... Dimensões aproximadas do produto é AXL e XP. 3,8 e 7,4 e 13,1 centímetros. Fechou, rapaziada? Ele é um mouse muito bom, mano. O cabo dele não estraga fácil. E... O cabo dele é muito bom, mano. Muito resistente. Não quebra. Ele tem esse... É... Filtro de... Filtro contra interferência. Caso aconteça de alguma interferência no mouse. Ele não deixa cair essa interferência, sabe? Tipo assim, esse mouse aqui. Quando eu tava jogando, ele às vezes caía, sabe? Ele não obedecia. Ele quebra... Ele dá aquele filtro, tá ligado? Pra você não desconectar o seu mouse, tá ligado? Quando você estiver jogando, quando você estiver fazendo alguma coisa importante. Ele sempre tá dando aquele filtro, aquele acessório esse pra você, entendeu? Mano, então vamos abrir ele aqui, velho. O famoso... Ah, não. Não é por aqui por cima, não. Ó. Rapaziada, se liga nessa caixa, mano. Eu tinha esquecido. Se liga nessa caixa aqui. Parece um livro, mano. Olha. Parece um livro, velho. Aí vem essa belezinha aqui por dentro. Cara, eu só não sei... Eu tô aprendendo agora abrir isso aqui, mano. Calma aí, rapaziada. Eu vou tentar abrir aqui, mano. Aí, consegui. Aí, abriu. Aí, foi. Pronto. Tô puxando ele aqui. Nossa, ainda bem que eu não tirei aqui por fora. Senão ele ia cair no chão agora. Tá vendo, rapaziada? O fio dele. Esse é o fio dele, tá? Esse é o fio dele. O plug dele, tá? O plug dele é gigantesco. De gamer mesmo, tá? Esse é ele, tá? Os botões aqui do lado. Os botões aqui do lado. Aqui em cima. Ele é da marca Inforfokit. Beleza? Foi o fabricante dele. Cara, ele é bem top, mano. Aqui, ó. Vocês podem ver que aqui é crespo. Aqui em cima. Não é derrapante, sabe? Pra não derrapar quando você for aplicar. Ou quando você for fazer alguma jogada, entendeu? É muito top, mano. Gostei demais. Não pode jogar Free Fire. Jogar Mobile Legends. Jogar Confident Mobile. E tudo, mano. Cara, top demais, mano. Gostei demais desse mouse, velho. Gostei muito. Mano, então é isso, velho. Eu vou desconectar aqui o cabo. Pra vocês verem o tamanho do cabo que ele é, mano. Mano, é gigantesco, velho. É muito gigante esse cabo aqui. Pelo amor de Deus, mano. Acho que é maior que o que eu tinha antes, mano. Muito maior. Ó, se liga. Se liga, PZ. Se liga. Se liga nesse mouse, mano. Olha. Acho que é o mesmo tamanho, eu acho. Acho que é o mesmo tamanho. Deixa eu ver. Ó, rapaziada. Se liga. Esse mouse e esse. O cabo dele é maior. O cabo do meu mouse antigo é maior. Mas só que não tem a melhoria que esse aqui tem, né? Que é o Mouse Gamer. Não tem. Vocês podem... Quem já pegou no Mouse Gamer já sabe. A pegada é diferente. O clique é diferente, tá ligado? Mano, a pegada aqui do Roll Screw é diferente também. É muito melhor. Antiderrapante. Rapaziada, então é isso, mano. Essa é a unboxing que eu trouxe pra vocês, beleza, rapaziada? Mano, espero que vocês todos tenham gostado. Se puder, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, fechou, rapaziada? Um grande abraço do Wolfs pra todos aí. Que Deus abençoe todo mundo. E que vocês sigam as redes sociais do canal, beleza? Tem grupo do WhatsApp, tem grupo do Discord. Rapaziada, tô na descrição desse vídeo, fechou, rapaziada? Tamo junto, mano. E live de segunda a sábado, fechou? Às 19h30 da noite. Às 19h30 da noite e às 20h50 da noite. Terceiro que estão em 50 e segunda, quarta e sexta, às 19h30, beleza, rapaziada? E sábado às 2h, fechou, rapaziada? Tamo junto, mano. Um grande abraço do Wolfs pra vocês todos, velho. Fiquem com Deus. Falou, velho. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti